Oh baby, olha meu sorriso Oh baby, estou feliz por ti ter Oh baby, olha meu sorriso Oh baby, estou feliz por ti ter Que essa vara muda, tu vai o colunguera Minha família está feliz, amigos também Que essa vara muda, tu vai o colunguera Minha família está feliz, amigos também Nosso casamento, mento Nosso casamento, como é lindo minha mulher Nosso casamento, mento Nosso casamento, como é lindo minha mulher Na pobreza e na riqueza, vou te amare Na saúde e na doença, vou te cuidare Na pobreza e na riqueza, vou te amare Na saúde e na doença, vou te cuidare Não precisas te preocupar com meu amor Vou fazer papel do marido em tua vida Não precisas te preocupar Vou fazer papel do marido em tua vida Nosso casamento, mento Nosso casamento, como é lindo minha mulher Nosso casamento, mento Nosso casamento, como é lindo minha mulher Amor Amor Eu falei que um dia ia te casar Agora dentro da tua família, tô-te a casar Levanta só a tua mão E brilha só, meu amor A única esposa E a única mulher Mais linda Deste planeta Deste planeta Nosso casamento, mento Nosso casamento, como é lindo minha mulher Nosso casamento, mento Nosso casamento, como é lindo minha mulher Música O que não te preocupa com meu amor Música E a mesma kommt Melissa O que não te preocupa com meu amor Nunca stigma Música Amém.